Uma das vozes mais influentes de África, Graça Machel, 75 anos, professora de ativista humanitária, ex-mulher de Samora Machel e Nelson Mandela, única mulher do mundo que foi primeira-dama de duas nações, alerta para o silêncio das autoridades e dos órgãos de comunicação social moçambicanos sobre o conflito de Cabo Delgado e exige saber toda a verdade. Eu estou profundamente abalada e preocupada por aquilo que nos está a parecer uma tendência de minimizar estes acontecimentos. E se não é minimizar, há de ser talvez uma tendência de não dizer as coisas ao público porque não se quer lançar pânico. A verdade, porém, é que muitas vezes, e em particular neste caso de Palma, são acontecimentos que foram largamente noticiados. Durante dois, três dias estavam nas manchetes de todas as televisões do mundo. Se eu digo todas, digo aquelas que são as mais importantes. Até me surpreendeu desta vez que até a Bélgica, a Bélgica, não disse União Europeia, a Bélgica anunciou em machetes também estes mesmos acontecimentos. Não era só a CNN, a BBC, a CBC, a Al Jazeera, não. Muitas outras agências noticiosas fizeram destes apontamentos, suas manchetes. Portanto, nós não ouvimos as informações dos nossos órgãos de comunicação social aqui. Não ouvimos sequer do nosso chefe de Estado. Mas fomos informados por todas estas pessoas lá de fora. O que é que isto dá? É que nós não podemos deixar de absorver aquilo que o mundo diz. E questionamos, então, por que que a nível nacional nós não somos informados da mesma maneira? É uma obrigação que o país nos informa sobre o que está a acontecer. Eu posso ser muito mais explícita. Eu vi uma intervenção dos chefes de Estado a dizer que não devíamos estar atrapalhados. Eu peço imensas desculpas com todo o respeito, mas nós estamos atrapalhados. Nós estamos atrapalhados. E para nós ficarmos atrapalhados, então é importante que o chefe de Estado nos dê uma informação muito mais completa, muito mais circunstanciada, que é para nós não ficarmos atrapalhados. O cabo delgado é uma ferida aberta nos corações e na psicologia do Missão Mercantes. É uma ferida aberta. E para nós sararmos esta ferida juntos, temos de saber toda a verdade. A verdade dos fatos. e isso também vai reforçar a nossa confiança nos órgãos de Estado. Não é só nos órgãos de defesa e segurança. Não. Nos órgãos de Estado. A nossa confiança vai ser muito maior se nós formos integralmente informados, que é para nós abraçarmos esta causa com conhecimento. tendo noção clara da sua gravidade e do esforço nacional que é necessário para enfrentar e resolver. Eu vou dizer mais. Estes extremistas que estão a atacar o nosso país são efetivamente um grande desafio internacional. Não há país nenhum no mundo que está a tentar resolver isto sozinho. Não há país nenhum que está a tentar enfrentar estes extremistas sozinho. E nós precisamos saber com quem afinal é que nós estamos a enfrentar estes extremistas. Entretanto, Portugal, que faz parte de uma organização internacional designada Cplp, cujo objetivo é o aprofundamento da amizade mútua e da cooperação entre os seus membros e que, atualmente, é dirigida pelo diplomata e embaixador português Francisco Ribarteles. Nem se ouve. Boas, senhor embaixador, mas nenhuma palavrinha sobre o assunto. tempo. Música